Tá bom, tá bom, tá bom! Vamos passar novamente coisas do passado. Eu prometi, não prometi? Vamos ver a Hebe, vamos ver nossos amigos que nos deixaram com muita saudade e com muita alegria, vamos nos lembrar deles todos. Vamos ver, vamos ver. Alá! Que isso? Mas tá chorando? O que que é isso? Como, feiura dói? Agora eu escutei a verdade. Eu sou feio? Feio? Você é horrível? Você é pior do que um desastre de trem. Ainda vou ser mais sincera com você, hein? Você só não é mais feio por falta de espaço. Gostei da verdade. Eu gosto que não fala a verdade pra mim. Por favor, me bata, me maltrate. Eu gosto, eu adoro. Eu tô gravando. Até vou fora. Lênio a ovo, isso aqui é a cortada. Não, senhor. Essa é uma gravata do meu marido. Tá bem de marido, hein, dona Hebe? Ah, graças a Deus. Dá licença. Dá licença. Abaixa a minha arma. Dá licença. O Carlos Alberto, você já viu a gravata do Lélio? Nunca vi. Não me comprometa, eu nunca vi o Lélio de gravata. Ué, mas você não viu porque eu não quis. Porque o Lélio mostra a gravata pra todo mundo. Você que sabe. Quem quer, quem quer, ele mostra. Olha, é uma gracinha. Aliás, é uma gracinha. Eu pensei que a gravata do Lélio fosse a única. Hum, eu já vi que tem concorrência no pedaço, colocada. Mas olha, dá licença. Eu não resisto à tentação. Posso dar uma seguradinha? Olha, tem que entrevistar no seu programa, dona Hebe. Ela não fala. Pede o que quer. Hum, dá licença. Pois não. Pensando bem, eu acho que a do Lélio é mais nova e tem mais, assim, fofura. Deve ser pouco longe. Imagine você não conhece Lélio. Lélio Ravanhano. Você olha pra mim e ri porque a gravata não é minha. Eu tô sem gravata. Não, é porque o Lélio... Ele sai de gravata. Outras vezes. Mais ou menos umas cinco vezes por semana. Calma, cocada. Eu vou embora. Por quê? Onde é que você vai? Eu vou embora. Eu vou levar a cocada no consultório do doutor Eduardo Gomes. Pra tomar muita vitamina e levantar. Tchau. Você vai no tramp? Osado, eu tenho impressão que eu invisto a senhora, eu não sei a dúvida. Algum lugar, né? Uma senhora que me siga, né? Mais... Mais um ano, hein? Mais um ano. Um ano. É. Que coisa, um ano. E você sabe que toda quinta-feira você tá firme aqui? Graças a Deus. Eu também. Eu não faltei nenhuma quinta até hoje. Ah, faltou. Eu? Você teria que ter que desaparecer pelo Brasil. E a gente vai atrás de você que nem um louco. Ai, que beleza. A praça. A mesma praça, hein? A mesma praça. O mesmo banco. As melhores flores e o mesmo jardim. O mesmo Carlos Alberto de Nóbrega. O mesmo salário. Eu vou te falar. Do jeito que as coisas sobem, tá feio. Hoje eu passei em vergonha pra vir pra cá. Por quê, hein? Porque eu peguei um táxi, chego aqui, eu estava acostumado, no começo era 20 pau, da rodoviária aqui. Hoje me cobraram 200. Eu tinha só 150. Como é que você fez? Ha! Cuca. Cabeça, põe a cabeça pra funcionar. Mandei o motorista da 50 Meret de Macharé. Hoje eu descobri que o meu filho é burro. Teu filho? É burro. O mais novinho. Por quê? O Chico Suportura. Mas é burro. A minha mulher falou pra ele, falou, eu vou lavar roupa. O leite tá no fogo. Você vê a hora que o leite sobe. O leite subiu, ferveu, derramou, queimou. A mulher chegou e falou, mas eu não falei pra você olhar. A hora que o leite subia, falou, eu oiei. Subiu, era 9,15 em ponto. Mas, você desculpa não trazer presente pra você? Não, e nem cheque. Não, porque sabe o que é? Eu não dou sorte pra dar presente. Por quê? Ah, eu, uma vez, eu tava namorando ainda com a minha mulher, a Maria Furquia. Eu já falei pra você que lá em casa, tudo nome de, nome gozado, né? Não. Minha mulher é Maria Furquia. As irmãs dela, é tudo nome de Fró. Ah, é? Tem a Maria Rosa, Maria Dália, Maria Cravo, tem a Maria Trepadeira. Tudo nome. E então era aniversário da minha mulher e eu fui levar um presente pra ela e levei um disco. Daqui a 78, o rotamento. Rotações. E que quebra à toa. E eu levei o bendito do disco, eu sei que era de um lado, era a negra do cabelo duro. O negra do cabelo duro, o colopédio que te penteia, o colopédio que te penteia. E do outro lado, a mulher do leiteiro. A mulher do leiteiro, trabalhava noite e dia. Aí chegou na hora lá de cortar o bolo, falei, vou ponhar um disco aqui pra vocês. Sucesso no Brasil inteiro. Aí ponhei. O disco, na hora de ponhar, caiu no chão. Meu Deus. Quebrou nos 15 pedaços. Só tinha aquele, falei, vou emendar isso aqui, colar com um gomarabes, né? Mas não fica bom, porque a agulha... Não, colou, ficar não deu problema. É que na hora das preces, eu colhei um lado pro outro lado, misturou. Misturei a mulher do leiteiro com a negra do cabelo duro. E o que que saiu disso? Olhei pra tocar, tocou. Oi, negra do leiteiro duro. Qual é a gente que trabalha noite e dia? Chegou no ano que vem, dei outro presente pra ela. Outro disco. Só que nessa vez já o sucesso era outro. Era... Como é que era a moda? Didi ia lavar roupa de noite e beijar a boca. Didi ia lavar roupa de noite. O pai dela, um espanhol meio ignorante, eu falei, na hora de beijar a boca ele vai dar entreta. Então eu peguei e raspei com o canivete na hora de beijar a boca. Você sabe que o disco raspado não toca. A agulha passa em cima, faz fute, fute, fute e não toca. Ah, chegou na hora, chamei. Sogro, sogra, cunhadada toda. Falei, vem ver aqui a música que saiu agora esses dias. E põe aí o disco que tocou. Didi ia lavar roupa de noite e fute, fute, fute. Mas, cara, moleque, parabéns. Muito obrigado. Tudo bem bom pra você. Até segunda lindão. Se Deus quiser. Tchau, querido. Oh, professor. Oh, o que que é? Tudo bem? Foi embora, foi embora. Professor, professor. Cuidado, não atravessa a rua se olhar pros lados, professor. Oh, o manual. Senta, senta. Só vai bem, professor. Bem. E por hoje é só. Sábado, aqui estarei de novo. Eu, o meu velho e querido banco. E vocês aí, porque... A França é nossa! É muito nossa! Professor, professor, muito nossa! Professor, professor! O que é o sapatê, o meu velho? Oh, o Manuel. O senhor chegou a... Manuel, agora a sapatê é comigo. Como você sapatê... Já acabou aquilo, professor. Já pateia comigo. Pronto. Chega, professor, chega. Opa. Chega, professor. Foi bom eu pular. Foi... Ih... Não, porque... Não! Professor, não, pelo amor de Deus. Eu tô olhando aqui debaixo. Pelo amor de Deus. O que que é? Para. Roberto. Tá muito calor, professor. Eu tô olhando aqui. Professorzinho. É, mas, Roberto. Professorzinho, não, professor. Está na boca da argola. Não, professorzinho, seca direito. Amassa. Amassa, professor. Oh, o Manuel. O Manuel. Para, professor. Eu estou apaixonado. Ah, por isso o senhor tá sem alegre. Eu estou apaixonado. O senhor já falou. E quem é esta mulher? Pela Marquesa dos Santos. Professor, a Marquesa... Não, não fala nada pra ela. A Marquesa de Santos já não está mais entre nós. Ela viajou? Ah. Ela foi dessa pra melhor. Foi onde? Desta pra melhor. Eu sabia que um dia ela acabaria se mudando para a Inglaterra. Eu sabia. Não foi isso que eu falei. Agora eu vou ter que continuar parqueirando aquela mocinha. Que mocinha que o senhor tá paquerando? É uma menina. Tá na flor da idade. Ah, é? Quanta, quanta? Quem é? Ela tem 130 anos. Professor, uma mulher com 130 anos não tá na flor da idade. Não, mas ela disfarça bem. Ah, é? Você olhando pra ela não dá mais que 110. Uma coisa... Ih, dormiu. Professor. Hum? Professor. Professor. Dormiu. Professor. Bartolomeu Guimarães. O que você quer? O que você quer? O senhor falou que tava apaixonado, eu me lembrei que me contaram que a sua irmã mais nova namorou o Duque de Caxias, é verdade? Foi, foi. O Duque de Caxias só não largou o exército, porque, por um motivo. Qual? Ele era muito Caxias. Ele era muito Caxias. E me diga... Professor. Professor. É? O senhor já teve algum, assim, algum romance, tipo, Romeu e Julieta? Estão servindo Romeu e Julieta? Hum. Estão, estão servindo queijo com goiabada? Não, eu tô falando de outra coisa. Como é que eles vão servir a sobremesa se nós ainda não jantamos? Não, professor. Eu não tô falando de jantão. Manda servir a Romeu e Julieta depois. Tô falando de Romeu e Julieta, não é goiabada e o queijo. Professor, tô falando de mulher. Ok. E do que você tá falando? Do que você está falando? Tá falando da sua irmã. Mas o restaurante foi a falência? Estão servindo só Romeu e Julieta? Ele baralha tudo. O restaurante foi pra falência? Foi, foi. Foi a falência. Esquece o restaurante. Por causa de uma mulher? Não, professor. Mulher bota qualquer um na falência. Porque você quer ver como é mulher? Como é que é mulher? O Silvio Santos foi num recanto de velhinhos pra saber o que eles fizeram pra chegar até aquela idade. Então ele chegou lá. Aqui é uma porrada de velhinhos lá. E ele chegou. Como vai o senhor, o velhinho? O que que quer? O que que o senhor fez pra chegar até essa idade? Aí o velhinho falou. Vinho. Vinho. Um copo de vinho de manhã, um copo de vinho de tarde, um copo de vinho de noite. Vinho tinto. Aí ele chegou pro outro velhinho. E o senhor? Vinho branco, vinho branco. Que idade que aquele lá que toma vinho tinto tem? 99 anos. E o senhor? O que fez pra chegar até essa idade? Vinho branco, vinho branco. Que idade o senhor tem? 98 anos. Vinho branco. Aí ele chegou pro velhinho que tava no maior bagaço de todos. E o senhor? O que que o senhor fez pra chegar até essa idade? Ela falou. Mulher. 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 Mulher de manhã, mulher de tarde, mulher de noite. Que idade o senhor tem? 32 anos. 32 anos. Com licença. O que é isso? Que bela senhora. Se não é uma senhora. Que bela senhora. Professor, não se mete em creca. Não é senhora. Você é homem. Homem? É homem. É? Não. É que meu lado feminino é muito forte, meu senhor. Eu acho que não é um lado. É dois lados femininos. Aliás, não são dois, são quatro. Porque a frente e atrás também conta. Também conta. Mas sabe o que que é? Vou te contar uma coisa. É que vovó era muito indecisa. Na verdade, vovó, quando queria casar, ela não sabia se ia casar com o advogado ou com o médico. Se ia morar em Santos ou em São Paulo. Se andava a cavalo ou se andava de charrete. Eu acho que a sua avó continua indecisa, viu? Mas até hoje? Ela ainda não sabe se ela tem um neto ou uma neta. Vai, profeta, vai.